1, 2, 3, let's go! E... boas pessoal! Daqui a pouco estamos em mais um vídeo Para mais, já não trazia há muito tempo A gente já tinha saudades disto Surf para nubes Mas hoje é surf para nubes De uma forma, digamos, um bocado especial E muito diferente do que alguma vez eu fiz Sabendo que este é o segundo episódio, mas pronto Então hoje é assim pessoal, estamos aqui num mapa chamado Surf Classics, eu tenho o próprio IP mesmo deste server na descrição Não é nos nossos servers de Nighty-Matey, porque nós não temos Servidor de, digamos, desta cena Um dia vamos ter... Surf competitivo Obrigado por ter sido repito, Ultimate, és o melhor Não, não estou a brincar, mas... estou a brincar Mas nós, pronto, vou deixar o IP se vocês quiserem jogar Não tem mal nenhum Hoje vamos fazer uma cena que é mesmo tipo surf competitivo Vamos competir entre nós, para ver quem é o primeiro Para ir acabar, e quem é o mais pato de nós todos Porque o pessoal diz, é, eu sou o melhor, sou o pior Então em vídeo vamos provar-me que é o melhor Por isso, estamos aqui 5 patos, ok? Melhor, agora... 5 o quê? 5 patos, ok? 5 patos, por exemplo... Eu sim são patos São 5 patos, ok? Pronto, vocês já estão a ouvir esses fegates a falar Pronto, somos os 5 No meio que é cuto Por isso, está aqui uma Nighty Podem-se apresentar um de cada vez Tipo, dá aí uma mensagenzinha Como é que é tudo? Pronto, está aqui o Sr. Ruben Está ali o Sr. Wino Está ali o Sr. Nuno E está ali o Sr. André Podem-se dizer um boas a todos Olá, pronto, estamos aqui a cavazada toda Não vamos começar nada Quando eu disser, pronto Pessoal, é tão simples como isto Bora destruir os likes, ok? Se gostarem deste tipo de vídeo Desta cena tipo de fazer-mos competição em mapas Vocês sabem que eu sou o pato Até vou tirar o casaco Para aquecer-me como deve ser Mano, mano, não é quem manda na cidade É tão simples como isto Se chegarmos aí, sei lá 400, 500 likezinhos Fazemos-nos uma merda destas Mais uma competiçãozinha Ó, não vale o dire Pessoal, é simples Quem ficar em primeiro Vamos a aquecer-me umas cenas Quem ficar em primeiro Ganha uma pizza na boca, ok? Não, não, estou brincando Mas quem ficar em primeiro É o melhor Mentira Não, não, não Mas quem ficar em primeiro Quem ficar em primeiro É o melhor, ok? Mas quem ficar em último Isto é com mais intenção Quem ficar em último Tem que no vídeo No vídeo Neste vídeo Fazer um vídeo Não, não, não Neste vídeo Neste vídeo no final dizer assim Adoro piroca no cu Grossa Aí, vou já dizer então Não, não tem nada a ver Não, não tem nada a ver Neste vídeo Eu vou editar essa parte E fazer uma montagem com isso Mas continua Bem, está tudo? Está toda a gente de acordo? Pronto 3, 2, 1, siga Bora lá, manos Isto é a besta Já o urgente que foi em primeiro Foi o íntimo Pessoal, atenção Não, eu estou em terceiro Estou em terceiro Pessoal, atenção Que nós Pelo menos São um pato do caralho A fazer surf Por isso vocês Não começam já És uma merda Ok? Eu disse que era um pato Eu sei que alguém já caiu Quem já caiu? Vocês vão comentar Na primeira Olha, na segunda Vai alguém na vanguarda Eu estou na 3 Ei, aqui na segunda já Oh, Jesus Christ Eu também estou na 3 Ah, tu estás ao meu lado Estou triste, mano Estou a perder muito Eu acho que estou a passar da primeira Já estou na 3 Ok, estou na 3 Também, estou na 3 Boa Ei, na, 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 na Mano, isto é a Tardcore Tardcore Foda-se Oh, ainda vai-te foder, mano O quanto do Dragon Law, mano Estou a seguir com a minha Dragon Law Tem tudo a ver, tem tudo a ver, mano Tem tudo a ver, tem tudo a ver Oh, my God Eu ainda estou na quarta Puto, estou aqui na terceira, mano Tristeza What the fuck? A quarta é bem fudida, meu Eu falhei tipo a entrada Oh, my God, mano Paz, é que estou na quinta Foda-se, olha aí a cena Puto, olha o teclado, olha o teclado Estou na terceira, mano Estou na quinta ainda, pá What the fuck Também estou na terceira aqui 20 vezes, puto Estou na quarta agora Estou na terceira, por aqui Chocamos Faz em qual, sou Ouvi-te dizer que ganhava o Masquino o primeiro? Não, não ganho nada, Masquino Fala-me o melhor trader portugal 4, 4, 4, 4, 4 Vai lá, Knight, vai lá, Knight Consegues Faz em qual, ou indo? 4, 4, 4 A quinta é tão lenta Não consegues apanhar a velocidade aqui? 4, 4, 4 Vai, Knight, vai, Knight Consegui! Estou na quinta, estou na quinta Para lá A quinta é boa é da lenta Vais demorar a maior tempo Pessoal, atenção Este mapa eu já fiz para é tipo Até à quinta Eu fiz só a quinta que eu passei Por isso Ele vai dizer que é novato no seu Nós todos, não Nós todos já vimos este mapa Por isso vamos para aí Mas olha, quem me dá o recap Conecte cada um bem Eu estou na sexta E o Win está aqui à minha frente Eu estou na sexta E tu, o Ser André? Estou na quarta Oh Ruben, estás a preparar já a pitoca, mano? Eu já, já preparei desde o princípio Ok, Knight, mas está na sexta Eu caio na final Não acredito Estou na sétima Tu não percebeste onde é que era o final Pai não Percebi, é bater contra aquilo Ah ok Eu não me percebi Foi sem querer Não, eu só me percebi Só me percebi Oh Mago, passa aí Estou na sétima Estou na sétima, pô Estou na sétima, ultimente Estás aonde, pô? Estou na sétima Caralho Caralho, Knight Meira dar na rival Sabes que daqui um bocado Já vai ser muito mais fudido Minha vai passar a primeira Vai passar um bocado a vocês Eu sou a grande da parte Fale por si Fale por si, ultimente Olha esse cabelo Olha o gabarates Ele está na oitava Ah, caí na oitava Ei, olha aí Bugou esta merda, mano Será que vou passar para a vanguarda agora? Não, será que vou passar para a oitava? Será que vou passar para a oitava? Oi, não estava lá em baixo Oh Mago, passa aí para a oitava Passa aí para a oitava Puta, oh Mago, Jesus Christ Tu não está lá em baixo no chão, oi? No chão, não? Já passei Oitava, 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 oitava Estou na nona Estou na décima Desculpa, na décima Olha o bicho destes gays, mano Está a chitar, está a chitar Ei, buguei, buguei na rampa Olha a nona é bem lixada A pior é a décima Um do speed, a rampa Nona Olha, o nona é que este fazinho vai fudido É Oh my fucking god Onde é que vocês estão? Estou na décima Estou na décima Estou na décima Estou na nona 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 é impossível mas não é impossível mas isto é muito a pedido ai o que meu? olha a vez ficar aqui ao mesmo tempo que eu estou não knight não sejas chori poeira estou na décima ei não te engaço oh não não peraí décima primeira décima primeira oh my god knightmare está a dar rival ao menos não estou em ultimo oh ruben prepare essa piroca ai não 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 estou na segunda décima segunda e ainda eu chego ao fim mas oh consegui consegui tenho que jumpar aqui não consegui consegui e ultimo também não acabou peraí isto não acabou agora não consegui carai ai que a rampa está um piso ai que chava esquisito mano chupamos ao in décima quarta eu não consegui isto olha lola olha uma pergunta porque é que vocês estão tipo ai quase a matar-se o primeiro lugar ganham maçã dos rodalos de pizza este aqui é bem lixado olha esquece sabe que em primeiro lugar recebe só maçã dos rodalos de pizza não sabem as coisas passaram ainda não serve fundamentada já estão-se a matar o prémio estou passando os rodalos de pizza qual é ser ai ai o que eu fico eu não passo décimo segundo mano tipo é mais difícil que é mapa de merda será que isto agora dificulta assim do nada que isto é bem básico até ai isso começa básico 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 impossível literalmente é isso que acontece pois é que isto não está tipo ai ai mano olha eu perder tudo mano what the fuck bro vocês estão em qual eu ainda estou na décima terceira aqui a ver se faço isto não não se eu chegar a frente do wind ele é vergonha mano ele deixa-me dar a all está tudo agora que ele conseguiu oh oh décima terceira oi décima terceira quem não passa décima terceira posso chamar-me puto décima terceira então décima terceira vamos com calma o nightmare está ali já a cheirar o co o wind isso era um bocado mal confio onde é que tu andas o ruben a terceira a piroga já vai ser tão grossa mano foda-se na 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 isto é desrespec desrespec cheiras a whack já agora pessoal whack não se esqueçam que se quer comprar servidores está ai na descrição usando o core nightmare nightmare 5% desconto passem por lá pessoal já sabe olha passei passei e ai desce e o que é mano é para tu tipo que chegar aqui para aquele boost pelo bossado daqui estás a ver há que acrescentar aqui um pontinho de vista que é aos 15 minutos de vídeo que acaba a batalha por isso por uma crítica que alguém vai conseguir passar eu caio no fim puto não tu não consigo passar por cima é que mesmo uma crítica que alguém consiga passar o mapa todo mas depois não tu já viste o 360 que esta merda dá pois tu já passares por cima disso eu não consigo passar por cima disto como é que tu passas esta merda esta merda da décima terceira mano na décima terceira o que é que tens de passar nas cenas brancas todas ai nada é que tipo o problema é o 2nd level vai ganhar a lança outra vez olin quando tu sobes mas quando tu sobes isto não acaba não chegas ali ao fundo e acaba já me estás a saborear a piroca é grossa agora é uma piroca que já me tomou banho bem a uma semana também me cheio de escroto também estou cheio de fome pois quase não para trincar como é que se faça isto não não o que nem eu entendi a impossibilidade impossibilidade mano eu não estou na décima terceira mano what the fuck mas esta aqui é pior acredito acredito mas vocês conseguiram passar a pasta de banca a primeira não eu tive ai 10 vezes para passar eu vou partir 10 vezes olha como é que é suposto que tu vais passar isto e quase que dava resultado que ele bate logo com a catástrofe pois mas mesmo quando passas depois tens um bocado de água que eu não sei para onde é que é para ir já cheguei a parte que eu acho que é melhor cheguei ai aguinhas como é que chegaste lá meita não sei puto tipo fiz a mesma merda e nunca ia ruben a tua cara com meita é o que eu vou comer daqui porque a água como é que vai a calma dele a calma do bicho já esta habituado para perder eu cheguei a água e morri pois exato eu cheguei a água e morri também puto e é uma igual de uma criatura toda a água tens de ir para algum lado que eu não dizia olha atenção se caso vocês estiverem os dois na mesma na mesma pista é o primeiro a passar depois de 15 minutos ok vai por isso é basicamente é para ficar bem com uns 15 minutitos por isso puto eu queria tanto chegar a você saber mas quase que sei que eu vou saber e já percebi já percebi como és esquece puto e eu vou te ajudar e podia não dizer tu na água tens de ir tipo eu vi eu vi ainda é mais difícil do que eu estava a pensar não 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 o Nuno é tão bom doze podia saber olhar a sanders rodada de pista e vai de repartir a sand queen puto curte lá não se tivesse aqui a deserto na Nuno puto isso é menos difícil não 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 é também não foi boa ah puto foda-se a sério mano ah puta que pariu puto sabes como é que estou a passar a parte branca? com os saltinhos oh man a sério olha 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 esfy esfyaturamos 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 hey o que é foda-se tu tens de ir para trás logo ne tens de ir lá logo para trás quando entras na água andré queres que eu sejam teu amigo e explicar como é mais fácil olha aí curto curto estás me a ver? Eu não sei explicar muito bem, eu próprio, tipo, eu próprio ainda não entendia o certo como é que passei essa merda, mas eu acho que tens tipo de flutuar na merda assim. André, espera aí então, repara como é que eu faço isto, estás a ver? Repara como é que eu faço. Chegas aqui, acho que é o menos mais fácil, pute, eu eixo. E, eu não consegui agora. Tipo, saltais por cima das merdas. Salta por cima de uma das merdas. Não me deslances. Salta por cima de uma das merdas. Aí, o quê? Viste? Mas isto é bem montado. Tens de clicar em alguma tecla? Espaço, espaço, espaço. Já consegui. É melhor sendo sempre. Mete espaço, easy peasy. Ui, na, 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 na. Quanto tempo é que estás de vídeo? Por uns minutitos, é para ficar para ir com uns 15. E com uns 15, nada. Não, não é para os 20. WTF? É para ver quem tem mais short. O Rubens já sabemos que ele está com a pizza. Agora eu quero ver quem vai comer as stands de rodela. É o que sobra da pizza do Rubens. Mete no pó, mano. Estás a ver? Eu, André. Estás a ver? Umas falamos de comer nada. Mas, pelo menos, pá, pronto. Estamos a cheirar a vossa pizza, pá. Devia ser quem estava no meio. Era, devia ser quem estava no meio. Para isso eu ficava na base o tempo todo. Ei, não, não, não. Esse dread é bom, puto. Estão a avançar e o Wind armaste. Por isso é que eu curto este dreads que se arma num princípio. Éeeeeeeeeeeeee... A dizer que já perdeste uma aula de minimalagem sem querer. Puh, p***. Em que stage é que vocês estão fora de tanga? 13º porque eu estou com o Sr. André. O Wind tá calado, curto. Claro. Estás calado! Calado, Dred! Tu tá calado boy! Ele já não fala mano! Já estou a sentir a pequena azia daqui! O digas! Então digas! Essa azia fodida! Eu não estou a dizer! Não! Não! Não é boa meu! Que voz é essa? Eu senti que querias a sala de rodelas de pizza e não vais comê-la! Não! Por que é que é sempre no fim? Até eu queria uma sala de rodelas de pizza agora! Estou com uma fome! Um gajo está aqui para perder barriga e quem não dá? E a rodelas de pizza vocês sabem que tempo é calorias! Mas onde é que tu sacaste isso? Não sei! Puta! Tens que arrancar a pessoa ao gajo primeiro! A sessão dos rodelas de pizza é o que mesmo que dizes! Ei! O quê? O quê? Já fui! Eu comecei a dizer! O gajo já a mortadela e o quê? Tu is ao talher e a sessão dos rodelas de pizza! A metade é o rabo! Olha! Imagina para onde é que ela vai, Ruben! Depois eu estou a boca! Esqueçam! 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 Esqueçam o que é que vocês estão! Fiquem na stage! Tem aqui uma stage! Vocês têm que estar a surfar sem cair! Aí! Dois minutos! Não gosto de ser chato mas sem cair tens de surfar! Não é isto! Estou-se sem nenhuma parte! Não é isto então! Estão-se fechados! É agora! É agora! O Ruben está ali a discutir com o seu teclado! Oh my god! Oh god oh my! Oh Ruben! É sempre no final! Oh Ruben! Sabes qual é a graça? É sempre tu que levas com o chorizo! Já estás habituado! Deve ser fácil! Agora vires de nada a Ruben! Agora vires de nada a Ruben! De nada a Ruben vai fazer aquele teleporte feliz e vai parar aqui! Não é isso é feio! Olha o que lindo vai fazer puto! Não não! Estás a controlar o mic da situation! Não vale essa mano! Mas ele para a minha beira nunca mais vem puto! André! Foda! Estávamos hoje com um problema não é puto! Já! Estou-se! Isto até é problema de juntas mano! What the fuck! Sais qual é o problema de juntas mano? Juntas tudo deitas fora! Por que é que isto me dá uma garmónica? Puto puto! Não puto mas fora de brincadeiras! E eu até gostava que o teu vídeo fosse maior só para terminar o mapa! Estás em qual? 24! Não não cais por favor! 24? Estavas meu puto! E as ideias ainda são mais difíceis puto! Um gancho calço um kit! Ele está a mentir! Claro que ele está a mentir LOL! Ele está a se armar só porque tem uma Dragon Law de Phil Tessa de copar atrás de pisa! Depois no fim podem ir a Spectator! Podem ver o pião pisa! Não! Isto foi para o Ultimate! Estás a se armar só porque tem uma Dragon Law de Phil Tessa de copar atrás de pisa! Não! Tu metias lá um holográfico de Titan e ficava fixe! Ah não! Mentira! O Titan ficava bem! Ficava tipo um Titan tipo NG no meio do preto! Estás a ver? André! Olha! Descobri outra forma mais fácil de passarmos isto! Em vez de tentarmos encostar nas outras rampas saltarmos em cima delas também! Não! Porquê que eu vou tão rápido? Estou eu André! O Ruben está pronto! Mas essa é a pior táctico de sempre! Tipo encostar... Saltar às vezes dá jeito! Mas não em todas! Está mesmo? Ó Vitor! Olha eu a saltar em todas! Cheguei à última! A última? Foda-se! Ah eu passei! Pronto! Vai baixo com uma maçã no jogador de pizza! Não vai? Pronto! Eu não vou comer nada! Ó Ruben! Já desististe mano? Mais vale! Sei que estás a piroca já! Dizer já no vídeo! Já podes dizer Ruben! Se quiseres mano! Estás à vontade lá Ruben! Vais parar todos para dizer aí a mais brosa frase! Vamos lá Ruben! Em três! Dois! Não! Não! Nem passaram 15 minutos! Não! Espera não mano! Estamos em 16 já! Vamos lá Ruben! Boa sorte mano! É agora! Ó lá! Concentração! Tua gente se cala! Vamos lá Ruben! Eu não consigo a parte final! Foda-se! Ó Ruben! O público está à espera mano! Lá em casa! Sentado no seu sofá! Estão-me a ver e tudo! Então anda lá mano! Com muita motivação vais dar isso! Com a voz mais alta possível! Se sou possível os membros da tua casa ouvirem! Mais alta possível! Os membros da tua casa ouvirem! Ficaste pior! Dá-lhe Ruben! Tu consegues mano! Estamos todos à tua espera! Admito que tu gostas! Anda Ruben! Força nisso amigo! Anda Ruben! O que? Já acabou-se? É! Não acabou! Estamos à espera que tu digas para acabar mano! E depois o que? Vais a esperar te mostrar onde é que o Twin está? E onde é que eu estou? Vamos fazer já pessoal! Pronto! Eu e o André! Ficámos aqui! O Ruben! Vamos lá ver onde está o Ruben! Em que 6 é que isso é mano? Stage 3! Ok Ruben! Estamos só a tua espera! Vamos lá mano! 3! 2! 1! O que era para eu dizer? Alguém se lembra? Eu não! Alguém se lembra o que é que ele tinha que dizer? Gosto muito de xerox! Não! Não foi assim que eu disse! Vamos lá! Como é que era? Gosto muito de pissa grossa! Quero levar a coela na minha cara! Não! Não! Agora diz isso! Não! Agora diz isso! Não! Agora diz isso! Gosto muito de piroque! Temos imens! Temos imens! Temos imens! Temos imens! Temos imens! E está! Ultimate na 28ª! Diz lá! Ultimate! Diz lá! Não! Desculpa lá! Foi que ficou comprometido! Temos imens! Pronto! Parabéns para Ultimate! E agora vai receber uma Santos Rodal de Pissa! Agora tens que dizer! Está mesmo boa esta Santos! Está lá mano! De foder! Está mesmo boa esta Santos! Ser Windu e ser André! Querem dizer alguma coisa em relação a isso? Onde é que está o puto André? Olha! O Windu está na 14! O puto André está na 13! Eu fiquei na 13 também! Pronto! Agora estava a dar spectate! Mas pronto! Vocês não querem comer nada! Estão bem junto da bexiga! Pronto! É isso pessoal! Espero que vocês tenham gostado! Manos! Quanto te posse mega like! Aí nos comentários! Hashtag! Adoramos todos Pissa! E é isso! Abraço para todos! Passem no canal desses fegates! Apenas se tiverem mais nada para fazer! Até ao próximo vídeo! Querem dizer um sayonara aí para o Pipes? Não! E é isso! Abraço para todos! Fiquem bem! Fui! Tchau! Tchau!